Abre os meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciar a Vosso louvor. Abre os meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciar a Vosso louvor. Aclamai o Senhor a terra inteira, servi ao Senhor com alegria, e de a Ele cantando jubilosos. Abre os meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciar a Vosso louvor. Entrai diante dEle cantando jubilosos. Entrai por Suas portas dando graças, e em Seus atos com hinos de louvor. Dai-lhe graças, Seu nome, e bendicei. Entrai diante dEle cantando jubilosos. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Entrai diante dEle cantando jubilosos. Glória ao Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ao Deus que é, que era e que vem. Amém. Pelos séculos dos séculos, amém. Entrai diante dEle cantando jubilosos. Amém.